E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem vindos mais uma vez ao SeuCoach.com Eu estou falando aqui mais uma vez direto de Alcatraz aqui em São Francisco, que é a ilha que era uma prisão E aqui atrás vocês estão vendo a vista de São Francisco, aqui está ventando muito, então meu cabelo deve estar lindo A gente vai falar hoje, por que você deveria se arriscar mais? Para você ter uma vida empresarial, para você poder realmente crescer, ter sucesso na vida Você precisa sair do padrão, você precisa fazer algo diferente do que todo mundo já faz E para você fazer isso, você precisa se arriscar É claro que todo mundo tem medo de se arriscar, isso é normal, isso é inerente ao ser humano A gente tem que ficar nas cavernas, se protegendo do frio, dos animais selvagens Então a gente sempre procura uma estabilidade Mas na instabilidade não tem sucesso, na instabilidade não tem crescimento Só existe crescimento na instabilidade Por que você não deveria ter medo de se arriscar? Porque se você parar para pensar, a maior parte das coisas que você teve medo na vida Essas coisas nunca aconteceram Então você deveria pensar da seguinte forma Se você tem interesse de fazer alguma coisa diferente De escrever um livro, de abrir uma empresa De, sei lá, morar fora Fazer algo que seja muito diferente Você tem que se perguntar O que que isso pode prejudicar a minha vida? Será que eu posso morrer? Será que eu posso ser preso fazendo isso? O que que pode acontecer? E se você pensar muito bem Você vai ver que provavelmente não vai acontecer nada E somente o medo está te travando de fazer aquilo Mas não vai ter nenhuma consequência grave E lembre que principalmente se você é jovem Se acontecer alguma coisa Se você gastar um dinheiro, tiver um prejuízo Você ainda tem muito tempo A sua vida ainda tem muitos anos pela frente Para você começar de novo Para você fazer algo novo E a gente tem que lembrar A última coisa A gente tem que lembrar que o mundo Cada dia que passa Ele é mais fácil A vida é mais fácil A vida dos nossos pais era mais difícil do que a nossa vida E a vida dos nossos avós era mais difícil do que a dos nossos pais Então a nossa vida, cada ano Cada dia que passa A vida está mais fácil Então você está num momento único Da história da humanidade Para empreender, para morar fora Para se arriscar Porque o risco é muito menor E pode acreditar Não vai acontecer nada demais Você não precisa se preocupar É claro que eu recomendo Você ter riscos calculados Porque o empreendedor de sucesso Ele não só se arrisca Ele calcula o risco E vê se realmente vale a pena Mas de qualquer forma Você precisa se arriscar Para ter sucesso E ter retorno financeiro Pessoal, é isso Não vamos esquecer De entrar no site SeuCoach.com E ter acesso a um ebook gratuito E um curso de empreendedorismo Também inteiramente grátis Obrigado pessoal E um curso de empreendedorismo Um curso de empreendedorismo A country Um curso de empreendedorismo De acordo com eles Não vacuna